Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos e eu preciso pagar esse microfone, mano Pelo amor de Deus, parcelaram em 12 vezes mais um rim aqui Então era isso, deixa muito like, se inscreve no canal, rumo aos 17k E mano, me segue no Instagram, ah, Instagram, oh my god Me segue no Instagram aí, arroba Rafa Nunes com SZ no final, todos os links estão na descrição Mano, dito isso, cara, hoje a gente tá com o Tipo Killer B, do MHrap Mais um Steady Trap, Prod, Sidney, Scassionos Beat Então, MH, mano, Sidney, MHrap novamente Sabe que é o Sidney no beat, né? Eu fiquei meio imitando o VMG Enfim, gente, desculpa que eu tô viajando já Então deixa muito like, se inscreve no canal Então bora pra tela de React, mano Então era isso e vamos curtir MÚSICA 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 Tipo o Killer Bee, mano Nossa senhora, que beat do Sidney Que voz MH Olha, só, só pizzaria, mano Pizzaria on fire, só top Nossa, gente, tô babando ovo demais Eu vou ficar falando duas horas aqui Os caras são foda demais, mas vamos voltar aqui Enfim, mano, se tu curtiu, mano Deixa teu like, deixa um comentário Top pagará em tão foda quanto esse beat Esse microfone que eu preciso pagar, gente Pelo amor de Deus, deixa o like aí, mano Enfim, me segue aí, gente A gente tá chegando aos 17 mil inscritos E já vai no meu Instagram, arroba Rafa Nunes Tudo tá na descrição, mano, só tô na descrição E seguindo tudo lá, se tu quiser, se tu curtir E tem mais de mil vídeos no canal, então dá uma olhadinha E vai comentar nos outros vídeos, vai, vai Vai de uma vez, sai daqui, vai, vai nos outros vídeos Então era isso, valeu, falou e fui